Olá, pessoal! Na próxima quarta-feira, dia 25 de outubro, às 19h30, nós teremos celebrações em todas as comunidades da nossa paróquia. Então, verifique no nosso site e nas nossas redes sociais também o local, a casa, onde acontecerá a celebração na sua comunidade e participe. Aproveite os últimos dias para se inscrever na oficina de Libras, que será promovida pela Pastoral do Surdo aqui de nossa paróquia. A interpretação das missas em Libras é uma forma de fazer com que as pessoas surdas possam participar mais ativamente das santas missas. As inscrições podem ser feitas em um link disponibilizado no site da paróquia. As aulas acontecerão em alguns sábados, no período da tarde. Confira as datas e mais informações no site da paróquia. No próximo sábado, dia 28 de outubro, nós teremos, como sempre fazemos no último sábado de cada mês, nós teremos duas missas especiais. Às 10 horas da manhã é a nossa missa da saúde. E aí eu peço, se você puder trazer alguém que está enfermo para participar dessa missa, seria muito bom e eu agradeço. Às 10 horas da manhã, missa da saúde. E à noite, às 19 horas, missa das famílias. Aquela missa em que nós louvamos e agradecemos a Deus pelas nossas famílias, especialmente pelos casais que fazem aniversário no mês, no caso, no mês de outubro. Então, é sábado que vem, às 10 da manhã, missa da saúde. E à noite, às 19 horas, missa das famílias. Até lá! O CPP, Conselho de Pastoral Paroquial, está vendendo tíquetes para o nhoque do CPP, que será entregue no domingo, dia 5 de novembro. Você pode adquirir o tíquete por apenas R$ 20,00. E no dia 5, a partir do meio-dia, retirar o seu marmitex de 900 ml de nhoque, uma delícia, e saborear com a sua família. Procure a Secretaria Paroquial ou a coordenação do CPP e prestigie essa iniciativa. Atenção, casais! Lembro vocês que a nossa paróquia vai promover o encontro de santificação para casais. Casais que vivem juntos, moram juntos, estão juntos, já constituíram uma família e podem se casar na igreja e ainda não se casaram. É para vocês, casais, este encontro. Dias 4 e 5 de novembro, aqui na nossa paróquia. Você pode fazer a inscrição agora, após a missa, com o pessoal da Pastoral Familiar. Ou entrar no nosso site e fazer a sua inscrição. Ok? E eu desejo que a sua semana seja maravilhosa, cheia de bênçãos de Deus. Tchau! Tchau!